Governo Federal envia ao Congresso a proposta de emenda à Constituição com foco no combate ao crime organizado. Mercado de trabalho, índice de desemprego de julho a setembro foi o menor já registrado para o período e taxa de ocupação bate recorte. Enem 2024, primeira etapa de provas é no próximo domingo. Saiba por que o exame é tão importante para garantir vaga e ensino superior. E ainda, Governo Federal aumenta o valor do Bolsa Verde, programa que incentiva a preservação ambiental em pequenas propriedades rurais. Sexta-feira, 1º de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O Governo Federal apresentou a governadores, prefeitos e representantes do Poder Judiciário e do Legislativo uma proposta de emenda à Constituição para aprimorar o combate ao crime organizado no Brasil. Um dos destaques da proposta é conferir status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública. Um pacto federativo contra o crime organizado que envolve os estados, o governo federal e os poderes legislativo e judiciário. A proposta de emenda à Constituição apresentada aos governadores quer reforçar a competência da União, dando status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, criado em 2018 e que tem como missão integrar os órgãos de segurança e inteligência. Ocorre que a criminalidade mudou radicalmente. Ela não é mais local, mas ela é nacional e mais do que isso, na verdade, ela é até transnacional. É uma criminalidade que se organizou para além dos estados, nação e hoje atua com muita desenvoltura no plano internacional. Outro ponto da PEC apresentada pelo governo federal é incluir na Constituição o Fundo de Segurança Pública e Política Penitenciária, com a definição de que os recursos não poderiam ser contingenciados. Além disso, o texto prevê a atualização das competências das Polícias Federal e Rodoviária Federal. Para a PF, a proposta é estender a atuação dos agentes para florestas, matas e áreas de preservação ambiental. No caso da PRF, a proposta é criar uma polícia ostensiva, que atue também nas hidrovias e ferrovias, além do que já é feito nas rodovias. A proposta apresentada pelo governo federal cria padrões de protocolos, informações e dados estatísticos, mas não centraliza os sistemas de tecnologia da informação. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a PEC também não intervém no comando das polícias estaduais, não diminui a competência atual de estados e municípios e não cria novos cargos públicos. O ministro da Casa Civil destacou mudanças na atuação da criminalidade no país. Se no passado eram as gangues de bairro, o bandido isolado, violento, que existia em uma cidade ou outra, em um estado ou outro, hoje nós estamos falando de uma organização criminosa que ganha contornos rápidos de organização mafiosa no Brasil. Já que eles não só estão no crime, mas estão migrando para a economia real, estão dando cursos de formação para concursos de polícia militar, cursos de polícia civil, estão participando no financiamento das campanhas eleitorais, enfim, estão sendo tomados contornos de organização mafiosa no Brasil. Uma das medidas já em andamento para combater a criminalidade é a emissão de uma carteira de identidade nacional. O documento está disponível para emissão em todos os estados e no Distrito Federal. Em 21 das 27 unidades da federação, já são emitidas apenas a carteira nacional. Esse projeto tem uma data de 2031 para que todos os brasileiros tenham a nova carteira, mas a gente queria antecipar esse prazo para o mandato do presidente e o mandato dos senhores governadores e senhoras governadoras. Então seria a gente conseguir até 2026 aumentar esse volume que hoje é de 15 milhões, deve terminar o ano em torno de mais ou menos 16, 17 milhões, mas a gente chegar a 150 milhões de carteiras emitidas até 2026, que basicamente pegaria aí uma grande parte da população brasileira. Participaram do encontro governadores e vice-governadores de 17 estados e do Distrito Federal, além de prefeitos e representantes dos poderes legislativo e judiciário. Nós queremos compartilhar essa liderança nacional sobre o aspecto da segurança pública. Acho que esse pacto nos coloca tanto como plano nacional quanto um conselho nacional para que a gente possa ter um ambiente permanente de avaliação e planejamento das nossas ações. Assim como temos outras áreas de cultura, de educação, nós também gostaríamos de que houvesse um espaço de consertação permanente. Constitucionalizar sempre é um caminho que leva à manifestação da importância do tema e o protagonismo que o Estado brasileiro tem que ter com relação a um tema. Eu me lembro que quando foi constitucionalizado o Sistema Único de Saúde, nós passamos a ter no Brasil um trabalho que envolve todos os entes da federação e hoje nós temos um Sistema Único de Saúde que é referência para o mundo todo. O presidente Lula destacou que as discussões sobre o assunto estão apenas começando. E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos direto ou indiretamente nisso e que a gente possa construir um processo, sabe, que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada Estado tem, ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada e nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessária, quantas reuniões for necessárias, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário, para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado. Vamos falar sobre mercado de trabalho. Um levantamento feito pelo IBGE mostra que a taxa de desemprego no terceiro trimestre deste ano foi de 6,4%. O índice é o menor já registrado no período e o segundo menor de toda a série histórica, iniciada em 2012. A taxa de ocupação também foi recorde, com 103 milhões de pessoas empregadas. As taxas de desemprego no Brasil estão em queda. Entre julho e setembro deste ano, a taxa de desocupação foi de 6,4%. É a segunda menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, iniciada em 2012. A menor taxa já registrada foi de 6,3% em dezembro de 2013. Os bons resultados foram fruto da expansão do número de trabalhadores. A redução do número de pessoas desocupadas foi ocasionada por uma expansão importante do número de trabalhadores, que em um trimestre cresceu em aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1,2 milhão, sendo que com isso fosse alcançado o recorde do número de trabalhadores na série histórica da Pesquisa, com 103 milhões de pessoas ocupadas. A população desocupada, que é o número de pessoas que não estava trabalhando, mas tentava encontrar emprego, diminuiu para 7 milhões. A indústria e o comércio foram os principais responsáveis por aumentar essa taxa de ocupação. Essas duas atividades absorveram 709 mil trabalhadores a mais que no trimestre anterior, sendo 416 mil da indústria e 291 mil do comércio. O setor de comércio também bateu recorde e chegou a 19 milhões e 600 mil pessoas empregadas. Marcos Palacios, de 24 anos, é uma delas. Há dois meses, ele foi contratado como atendente de um restaurante em Brasília. É sempre importante ter a carteira assinada, porque é tudo assegurado. Se você ficar doente, tem o 13º, então todos os nossos direitos da Brarista estão lá valendo. Sem a carteira assinada não tem como. Se você fica doente, você não recebe, você não tem seus direitos assegurados. E para entrar na justiça, sem a carteira assinada é outra luta. Então, a carteira assinada é sempre essencial para o trabalhador. Ele tem que estar com a carteira assinada, senão aí fica difícil. A PNAD Contínua é a principal pesquisa que analisa a força de trabalho do país. A cada trimestre, a amostra analisa 211 mil domicílios em 3.500 municípios espalhados por todo o país. O programa Bolsa Verde foi ampliado e também aumentou o valor dos recursos transferidos para as famílias beneficiadas. O Bolsa Verde é destinado a ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas e extrativistas do país. O Bolsa Verde passou a pagar R$ 600,00 a cada três meses a famílias que exploram de forma sustentável os recursos naturais onde vivem. O benefício, que era de R$ 300,00, é destinado a extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais e quilombolas, principalmente da região amazônica. Hoje, cerca de 43 mil famílias são atendidas pelo programa. Com ampliação, 71 novas áreas passam a ser beneficiadas. O primeiro passo é você ser de um assentamento, de uma reserva, de um território rural, que responde a essa expectativa de estar com a cobertura vegetal, você ser beneficiário, e também você estar cadastrado no Cade Único e você ter a renda per capita de meio salário mínimo, que é um dos critérios quando o Cade Único cruzar e vai dizer que você é um possível beneficiário. Agora, o Bolsa Verde também vai destinar recursos da ordem de R$ 60 milhões para desenvolver, junto aos beneficiários, projetos de assistência técnica e extensão rural. Nós estamos também fazendo a chamada pública de assistência técnica e extensão rural, até para esse público beneficiário do programa, além também de chamadas públicas de acesso a tecnologias de acesso à água, tratamento da água, o Sanear Amazônia e outros programas. Então, são ampliações com demais políticas públicas também que agregam para que saia, que ele não fique somente na transferência de renda. A meta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima é beneficiar com o programa 50 mil famílias em 494 territórios brasileiros, um ganho para a qualidade de vida das populações extrativistas e para o meio ambiente, já que essas pessoas se tornam verdadeiras guardiãs da natureza, com o comprometimento de explorar os recursos naturais com sustentabilidade, mantendo a cobertura vegetal e a conservação da biodiversidade. O programa Bolsa Verde tem importância em qualquer bioma, em qualquer ambiente, fortalecendo as atividades produtivas dessas comunidades tradicionais e fortalecendo a consciência e o compromisso dessas populações com esse uso sustentável. A agroextrativista Rosi Nilce, que mora em Santarém, no Pará, fala da importância de mais famílias serem beneficiadas pelo Bolsa Verde para impedir e reduzir o desmatamento da floresta. É um território que podemos preservar e podemos cultivar de acordo com as nossas ancestralidades e que garanta para o futuro das nossas gerações uma floresta viva, uma floresta com uma diversidade do agroextrativismo, que é daquilo que nós vivemos e sobrevivemos, e que possamos manter um clima também ainda bem favorável para as presentes e futuras gerações do nosso território. Veja a seguir, está chegando a hora do Enem. Primeira etapa é no próximo domingo e a gente explica por que o exame é tão importante para garantir vaga no ensino superior. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta e vamos direto à Fortaleza, no Ceará, porque o Encontro Global discute os rumos da educação. Quem está lá e tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Carolina Becker. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia, boa sexta para você. Isso mesmo, Vanessa. Nós estamos ao vivo em Fortaleza, onde é realizada a reunião global da educação, que é organizada pela Unesco. Na agenda de hoje, agora pela manhã, estão previstas sessões de revisão do progresso das metas educacionais. Os temas são cidadania, desenvolvimento sustentável, acesso ao ensino superior com equidade, investimento e valorização dos professores. Participam a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho, e o secretário de articulação com sistemas de ensino do MEC, Maurício Holanda. O ministro da Educação, Camilo Santana, ele tem reuniões bilaterais. No final da manhã, o assunto é o financiamento da educação. A diretora adjunta de educação da Unesco, Stefania Giannini, ela deve lançar um relatório sobre isso. O nome desse documento é O Futuro em Risco, porque investir em educação é fundamental. Na parte da tarde, esses diálogos continuam, e deve ser realizada uma coletiva de imprensa. Na sessão de encerramento, por volta das 5 e meia da tarde, deve ser feita a adoção da declaração de Fortaleza. Bom, ontem também houve debates durante todo o dia, onde foram discutidas soluções para os principais desafios educacionais do mundo, e principalmente o progresso das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Ele que busca garantir a educação inclusiva e de qualidade para todos. A gente preparou uma reportagem mostrando toda essa movimentação. Vamos conferir. O objetivo é debater soluções para os principais desafios educacionais do mundo, e principalmente o progresso das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que busca garantir a educação inclusiva e de qualidade para todos. Dados da Unesco revelam que 250 milhões de jovens e crianças de todo o planeta não estão matriculados em escolas. Hoje, 4 de 10 países não alcançaram seus alvos nacionais de pelo menos 4% de PIB e 15% do gasto público para a educação. Novamente, vemos disparidades e desigualdades muito gritantes. De acordo com o Unesco e o Banco Mundial, para cada 100 dólares investidos por aluno, menos de um dólar é gasto com a população mais vulnerável. Nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso, o que faz de suma importância reconhecer a educação como um direito humano global, público e para todos, e repensar a arquitetura financeira e econômica global. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que essa é a primeira vez que a reunião global da educação é realizada em um país do hemisfério sul. Ele compartilhou avanços recentes no país como o Pacto Nacional pela Alfabetização. Segundo Santana, o Brasil já superou a marca de 56% de crianças alfabetizadas na idade certa em 2023. Entre as prioridades estão a ampliação das matrículas em escolas de tempo integral e a garantia de que até 2030 todas as crianças estejam alfabetizadas na idade adequada. Nossa meta pactuada com todos os estados, Stefânia, é garantir que até 2030 nenhum município ou nenhum estado brasileiro tenha menos do que 80% das suas crianças alfabetizadas na idade certa querendo chegar a 100% das nossas crianças. Representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizou a necessidade de aumentar os recursos para a educação e a sinergia internacional para alcançar as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Alckmin destacou investimentos do PAC na construção de 2.500 novas creches e escolas de educação infantil. Ele falou também sobre o programa Escola em Tempo Integral, que prevê a criação de 1 milhão de novas vagas e já conta com 4 bilhões de reais aplicados. O Brasil propõe dois temas prioritários para esta reunião. A equidade e o financiamento internacional para a educação. O dinheiro nunca vai ser suficiente para tudo. Governar é escolher. É necessário priorizar, escolher adequadamente. E a educação é a base do desenvolvimento das oportunidades da equidade. Ainda nesta quinta-feira, após a reunião global da educação, o ministro da Educação apresentou aos ministros dos países do G20 o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Junto com especialistas, delegações convidadas e diretores de educação de organizações como o Unicef, eles almoçaram com estudantes no refeitório da Escola Estadual de Educação Profissional Jaime Alencar, aqui em Fortaleza. O PNAE é um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. São mais de 50 milhões de refeições por dia. Os recursos de 5 bilhões e meio de reais são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ajudar a garantir a segurança alimentar e nutricional de 40 milhões de estudantes. Eu acho que isso faz desenvolver mais no colégio, aprender mais, ter mais concentração, porque nada melhor do que uma refeição saudável, de ter uma saúde, né? A alimentação escolar, hoje, com o volume que a gente destina, são 5,5 bi. Um bi e meio vai só para a agricultura familiar. Como é que esse agricultor está produzindo? Se ele tem uma boa prática? Se ele está empregando boas técnicas? Enfim, isso aí a gente está desenvolvendo em parceria com a Universidade Brasileira e em parceria também com a Coalizão Global. Essa Coalizão Global da Alimentação Escolar, ela tem um GT que trabalha só com sustentabilidade. E nós somos co-presidentes da Coalizão Global. Então, temos muito interesse, são pesquisadores da USP, vamos buscar também a agenda com a Embrapa, para ver o que é que tem de melhor. Pois é, essa visita à escola, que é uma referência no ensino de qualidade, inclusivo no Estado, encerrou as atividades do Grupo de Trabalho de Educação do G20. A reunião da cúpula do grupo vai ser em novembro, no Rio de Janeiro. E ainda sobre educação, está chegando o primeiro dia de provas do Enem, o exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Além disso, em 2024, os estudantes do ensino médio da rede pública inscritos no CADÚNICO, o Cadastro Único, e que vão fazer o exame, recebem uma parcela extra do programa Pé de Meia. Mas, atenção, para receber o valor de 200 reais, é necessário comparecer nos dois dias da prova. Veja na reportagem. Rafaela tem 19 anos. Vai fazer o Enem para tentar uma vaga numa faculdade de medicina. Esta será a segunda tentativa, e ela se sente mais preparada. É uma reta final que é resumida em cansaço, ansiedade, mas assim, de alívio de ter se preparado o ano inteiro, e saber que estou em paz, porque eu consegui fazer as metas, consegui, me dediquei. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio bateu mais um recorde, 4 milhões e 300 mil inscritos. Haverá 140 mil salas de provas em cerca de 10 mil locais de aplicação, em 1.753 municípios. Uma das novidades este ano foi para os estudantes que participam do programa Pé de Meia do Ministério da Educação. Além da isenção da taxa de inscrição no Enem, quem está na terceira série do Ensino Médio e comparecer aos dois dias de Enem, terá direito ao incentivo de 200 reais a mais, após a conclusão dessa etapa de estudos. O que é mais importante é que a gente ampliou muito os alunos regularmente matriculados no terceiro ano do Ensino Médio dos estados. Porque tinha estado que tinha 90% de alunos inscritos, tinha estado com 20%, 30%, gente. Então, nós saltamos, demos um salto importante para garantir que os alunos que estão regularmente matriculados no terceiro ano, que vão concluir o Ensino Médio, se matriculassem. Então, chegamos em estado que estava com 50, foi para 100. Vários estados se inscreveram, até porque é gratuito. E é a única porta de entrada para o jovem da universidade. Então, não há motivo para o jovem não se inscrever no Enem. Em mais de 20 anos, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Em todo o país, instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Muitas universidades e instituições particulares utilizam o Enem para viabilizar o acesso. E todos os mecanismos de financiamento e de concessão de bolsas que o MEC trabalha para a educação superior também se baseiam no Enem. Então, não se trata apenas do ingresso. É também um meio de acesso a uma série de benefícios, claro que associados à educação superior, mas que tem uma gestão independente do acesso. Esse ano, os participantes também podem contar com o painel Enem 2024, que traz os principais dados sobre o exame. A plataforma interativa permite acessar informações como o número de inscritos, cor e gênero, entre outras. As provas nos dias 3 e 10 de novembro são divididas por temas. Neste domingo, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. No dia 10, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento. Daniel, de 19 anos, quer ser médico. Nesta última semana, apostou no controle da ansiedade e na revisão pontual de conteúdo. E a esperança é atravessar essa porta de entrada chamada Enem. O conselho para a reta final seria mais descanso, confiar no trabalho que você já fez e distrair a cabeça. Basicamente é isso mesmo. Veja a seguir. Começa hoje a campanha Papai Noel dos Correios. E mais, rodovia estratégica para a economia brasileira. A BR-262 vai receber R$ 8,5 bilhões em investimentos. A gente volta já já. Estamos de volta. E olha, a Polícia Rodoviária Federal lançou a 10ª edição do projeto Mapear, sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. A gente vai saber agora os detalhes com a repórter Márcia Fernandes, que fala ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, Marcinha. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse projeto da Polícia Rodoviária Federal mapeou 17 mil pontos vulneráveis nas estradas, nas rodovias de todo o país. São locais que apresentam risco de exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre os pontos mapeados estão estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, postos de gasolina que estão na beira das rodovias federais. 807 pontos são considerados os mais críticos para a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país. E o Nordeste é a região que apresenta mais pontos vulneráveis, seguido pela região Sudeste e pelo Sul. E o maior número de pontos vulneráveis numa BR fica na BR-116. Essa BR que desce lá de Fortaleza, no Ceará, desce pelo país até chegar ao Rio Grande do Sul. As equipes da PRF identificaram 2.400 locais que podem representar risco para as crianças e adolescentes. E olha, toda essa análise é feita a cada dois anos. Então, é uma análise bianual. E em relação ao bienio anterior, houve um aumento de 83% dos locais que são considerados pontos vulneráveis nas estradas brasileiras. E olhando assim, segundo a PRF, pode até parecer que aumentou muito a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas o que ocorreu, na verdade, foi que aumentou esse mapeamento. Eles fizeram uma análise mais criteriosa desses locais, com ajuda de tecnologia, e conseguiram mapear mais locais onde há exploração de crianças e adolescentes. E olha, esse mapa serve para ajudar a investigar esses casos e também para ajudar essas vítimas, essas crianças. E nos últimos dois anos foram feitas 31 ações de combate à exploração sexual pela Polícia Rodoviária Federal, com apoio de outros órgãos federais e também órgãos estaduais e municipais. E isso com apoio desses órgãos, desses pontos. E isso resultou no resgate de 147 menores que estavam atuando aí, sendo explorados sexualmente nesses pontos em todo o país. E o diretor-geral da PRF, Fernando Souza Oliveira, disse que o mapear conta com uma tecnologia que é uma aliada indispensável nesse projeto. E ele falou um pouco sobre o aplicativo que foi criado na implementação desse projeto. Vamos assistir. Nessa décima edição, duplicamos o número de pontos mapeados, resultado do esforço de nossa equipe, do aumento das operações e dos investimentos estratégicos que implementamos em nossa gestão. Hoje, contamos com a tecnologia como aliada indispensável. O lançamento do aplicativo mapear proporcionou avanços significativos, otimizando o processo de identificação de pontos vulneráveis por meio de tecnologias como a geolocalização, que garante precisão e agilidade. Este é um marco no uso da inovação, a favor da proteção de menores nas nossas rodovias. E esperamos em breve que essa ferramenta possa ser compartilhada com outras forças de segurança, ampliando a rede de proteção para as áreas urbanas e não mais restrita às rodovias federais. Uma parte da BR-262, que é uma rodovia estratégica para a economia brasileira, foi a leilão nessa quinta-feira. A empresa vencedora vai administrar pelo menos 30 anos o trecho que liga os municípios mineiros de Betim e Uberaba. A Rotas do Brasil SA se comprometeu com investimentos de R$ 8,5 bilhões, que vão garantir melhorias na estrada e mais segurança aos motoristas. O leilão de concessão da BR-262 em Minas Gerais foi arrematado pelo consórcio Rotas do Brasil. A empresa ofereceu o maior desconto na tarifa de pedágio, com 15,30%. Conhecida como Rota do Zebul, o trecho entre Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, e Uberaba, no Triângulo Mineiro, tem 439 quilômetros e é uma das principais vias de escoamento do agronegócio no Estado. Em 30 anos de concessão, a empresa deve investir R$ 8,5 bilhões e pelo menos 1% desse valor deverá ser aplicado em sustentabilidade. O projeto também prevê 169 quilômetros de faixa adicional, 44 quilômetros de duplicação, passarelas de pedestres, pontos de ônibus e de descanso, além de passagens de fauna. Além dos investimentos, a concessão deve gerar mais de 63 mil empregos diretos e indiretos. Até o final do ano, o governo federal pretende realizar novos leilões de concessão e ampliar os investimentos na malha rodoviária. O Brasil é um país que se transforma economicamente, que produz mais na agricultura, que produz mais na indústria, que precisa levar as pessoas com mais segurança. Nós somos o país no mundo que mais transportamos pessoas em ônibus. Ninguém no mundo transporta mais pessoas em ônibus do que o Brasil, o que significa que é fundamental termos rodovias seguras. Então, por isso tudo, a gente precisava intensificar a velocidade da atração do investimento privado, sobretudo porque as condições fiscais do país exigem, para o equilíbrio fiscal ser garantido, que a gente tenha um limite máximo de investimento. Então, Maurício, o segredo é ampliar o investimento privado, com diálogo, com segurança, com proximidade, garantindo atratividade, lucro para quem colabora com o investimento, e garantindo também ao cidadão as menores tarifas possíveis dentro de um leilão sério, um leilão transparente e um leilão que busca encontrar os melhores parceiros privados. Em decisão inédita, o governo federal aprovou a primeira concessão rodoviária no estado de Rondônia. É o leilão da BR-364, que será realizado em fevereiro. A proposta de transferência da BR para a iniciativa privada foi aprovada em uma reunião da diretoria da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Serão concedidos 721 quilômetros da rodovia entre a capital do estado, Porto Velho, e o município de Vilhena, que fica ali na divisa com Mato Grosso. O trecho vai facilitar a distribuição de produtos no norte do país e a exportação pelos portos da região. E o assunto ainda é mobilidade, porque saiu o resultado do prêmio Bicicleta Brasil. A iniciativa busca incentivar o uso da bicicleta em todas as cidades do país. Organizações da sociedade civil, instituições de ensino, poder público e setor privado apresentaram 76 iniciativas para estimular o uso de bicicletas no país. Os projetos vieram de todos os cantos do Brasil. O líder é o Rio de Janeiro, com 16 iniciativas, São Paulo com 12 e Pernambuco com 10. Foram os que mais apresentaram propostas. O prêmio Bicicleta Brasil é dividido em seis categorias. Todos os projetos habilitados vão ganhar o selo Bicicleta Brasil, independentemente da classificação final. Os vencedores receberão troféu e certificados, e para as organizações da sociedade civil também haverá recompensa em dinheiro. O primeiro lugar de cada categoria será premiado com 50 mil reais, o segundo com 20 mil e o terceiro com 5 mil reais. O programa Bicicleta Brasil foi instituído em 2018 com o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, a ser implementado em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes e visando contribuir para a melhoria das condições de mobilidade urbana em território nacional. De São Paulo, Adriana Natale. Pois é, o investimento agora em conectividade, esse é o assunto, porque 192 milhões de reais serão liberados para a expansão da internet em 81 municípios. Vamos ao Rio de Janeiro, porque o repórter Tiago Pimenta tem todas as informações para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Os recursos, Vanessa, que você anunciou vão ser utilizados para levar internet de alta capacidade com banda larga fixa a 81 municípios. Os estados contemplados com investimentos são Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe. São 192 milhões de reais liberados via BNDES e Ministério das Comunicações para incluir mais de 400 mil residências no acesso à banda larga, internet de banda larga. Esses recursos vêm do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSTE. A conectividade de alta capacidade nesses locais deve ajudar a criar oportunidades de negócios, de educação e serviços de saúde para a gente dar alguns exemplos. A expectativa do governo federal é que esse investimento ajude a reduzir as desigualdades regionais e promova inclusão digital. Vanessa, é com você. Ok, muito obrigada, Tiago, pelas informações. Bom trabalho para você. E olha, do Rio de Janeiro a gente vai então a São Paulo, porque começa hoje a campanha Papai Noel dos Correios. Quem tem as informações é Dimas Soudio, que está lá ao vivo. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. São 35 anos da campanha Papai Noel dos Correios. E o lançamento acontece aqui na comunidade de Paraisópolis, que fica na zona sul da capital paulista. A campanha começa com 60 cartinhas de crianças atendidas por um projeto social aqui da comunidade. Os interessados em adotar uma cartinha podem ir até uma agência dos Correios para escolher a cartinha ou acessar também o site dos Correios. Depois, basta entregar o presente com a etiqueta gerada no site em uma agência dos Correios. As entregas são feitas gratuitamente antes do Natal. Na campanha realizada no ano passado, todas as cartinhas foram selecionadas. Todas as crianças receberam presentes de pessoas físicas ou de instituições parceiras. No ano passado, foram 270 mil cartinhas contempladas. Vanessa. Ok, Dimas. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho aí em São Paulo. E olha, sexta-feira é dia de terminar o nosso telejornal com o quadro Fé no Brasil, que é quando a gente lembra aí notícias que foram divulgadas ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Hoje, começamos destacando os empregos gerados pela indústria nacional. De janeiro a setembro deste ano, o setor criou mais de 405 mil vagas com carteira assinada. O número representa um aumento de 75% em comparação ao mesmo período do ano passado. Da indústria, vamos para o campo. Isso porque o levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária projeta que o Brasil vai produzir 379 milhões de toneladas de alimentos nos próximos 10 anos. Isso significa que a produção do agronegócio brasileiro deve crescer 27% até 2034. E na educação, uma marca importante, o pé de meia que paga aí uma bolsa para estudantes do ensino médio continuarem na escola, chegou a 3 milhões e 900 mil alunos no mês de outubro. Com isso, o programa já beneficia aí 54% dos jovens matriculados na rede pública nessa fase do ensino. É isso, boas notícias na geração de empregos, na agricultura, na educação, para a gente terminar a semana com otimismo e muita fé no Brasil. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação de qualidade, informação confiável, prestação de serviço para você que nos acompanha todos os dias. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho